Música É, vamos para mais um Fala Arteirracios e continuando a falar de teatro basicamente sobre os conceitos e ideias de ultra-hagen hoje vamos falar de disciplina, vaidade e outras coisas que o ator precisa ter e não precisa ter basicamente uma coisa importante de ultra-urgência para o ator é a disciplina ele precisa se cobrar a si mesmo uma disciplina arraigada no seu processo de carreira às vezes um bom ator, super talentoso não é disciplinado, é preguiçoso joga tudo nas costas dos outros não está nem aí pra nada ele se perde na carreira mesmo tendo um bom talento já às vezes um ator de talento menor mais disciplinado, estudioso que segue o que precisa vai em busca daquilo que ele tem que fazer ele acaba ultrapassando esse ator muito talentoso então nós temos vários fatores aí fatores que podem implicar em uma grande problemática para o ator é nada mais que a indolência e a egomania a indolência é a preguiça, não quer fazer nada não está nem pra nada e deixa o barco rolar então é tipo assim, só declaro o papel, faço o tempo de fazer e acabou porque eu já tenho talento e a egomania, que basicamente completa a indolência é eu se achar de muito eu sou melhor ator, eu sou ótimo, sou talentoso não preciso de ninguém sou superior a todos vocês que me sigam e dê-me-se o resto não é bem assim nós temos que lembrar que dentro do teatro nós precisamos de um outro ou seja, eu tenho que dialogar com o outro eu tenho que formar com o outro o parque, a química então nós precisamos sempre, no meio teatral, trabalhar com o outro eu preciso da troca e não existe isso de não sou um solista a não ser que nós fazemos um monólogo nós basicamente nos parecemos um solista no palco porém, não estamos sozinhos tem um diretor que faz a música, tem que faz a iluminação nunca estamos sozinhos mesmo solista, tocando piano, está lá tem toda uma equipe técnica ao seu lado então nós temos que lembrar que teatro é troca eu preciso de camaradagem eu preciso estar ali junto com o outro e aí nós nos ligamos também a uma coisa importante que é o caráter é no sentido ético e moral caráter é a palavra tem palavras aí do caráter que nós temos que usar que é respeito mútuo a doçura, a gentileza, a seriedade, a lealdade a simplicidade é saber ligar com o outro saber falar saber exatamente como colocar as palavras como trocar com o outro então temos que ter isso em mente qual é o nosso caráter e esse caráter nosso individual pessoal nós vamos levar para o palco a gente vai levar isso para o palco e é como nós lidamos com o outro nessa situação toda e uma outra coisa muito importante que temos que evitar é a vaidade que é como o alcoolismo ou o câncer que consome o talento e toda a aptidão do ator isso é o que temos que tomar cuidado e evitar então nós temos que parar com isso que somos os melhores muitos atores se acham as estrelas do pedaço tomar cuidado e a autoglonificação e o narcisismo eles bloqueiam a atuação espontânea a troca genial que o ator tem que fazer no palco e ela diz que nós temos que evitar isso como se fosse uma doença grave que nos matasse então esquecer da vaidade esquecer a autoglonificação narcisismo eu sou melhor, eu sou bom vamos ser simples o ator tem que ser simples porque o primeiro ponto de tudo como eu já falei várias vezes em vídeos o ator nunca está pronto quando o ator fala estou pronto, sou o melhor ele não é ator e sua carreira já acabou todo momento toda peça nova todo filme toda novela nós estamos aprendendo algo o ator aprende constantemente esse aprendizado de atuar não para nunca é sempre um ponto em cima do outro para nós melhorarmos e aí conta o caráter a personalidade de sermos simples sermos humanos compreendendo o outro se colocar no lugar do outro ter empatia e vivemos em harmonia dentro do palco se nós lutamos ali por coisas diferentes da sociedade temos que manter isso sempre juntos ou seja, nós não podemos ser aquele ator que fala uma coisa como ator e na vida individual faz outra completamente diferente do que o ator falou é, porque tem pessoas que vivem esses dois mundos ele é o ator nesse certo momento e ele é o indivíduo pessoa, ser humano em outro temos que ser um só afinal, é um por todos e todos por um dentro do meio teatral é isso aí gente falando de teatro sempre voltamos a qualquer momento com mais um Fala Terráqueos deixe seu like seu comentário se inscreva no canal e é meu sempre e repito não esqueçam os piradelos às quartas e às sextas querem colaborar conosco mandem texto mandem o que quiserem perguntas temas estamos aqui a todo momento é isso aí gente até o próximo Fala Terráqueos Tchau 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 Tchau